Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, Te adorarei Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Este 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 é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Sei que Tu estás comigo Nos vales e nos montes Senhor Sei que Tu estás comigo Sei que Tu estás comigo Em todo o tempo Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Deus de milagres, luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres, caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto Você é bem-vinda aqui A casa é Sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Essa casa, Sua casa Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Espírito de temor Mas te honra o dia Onde eu te mamar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Que eu preciso Jesus sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede Contimidos com minha vida Vem e apodera-te de mim Eu quero mais de ti Espírito Santo de Deus Deus o que eu preciso O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede Contimidos com minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Ao que está sentado No trono E ao cordeiro Seja um louvor Seja um louvor Seja a glória Seja um domínio Seja um domínio Poderoso Poderoso Seja um domínio 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 Te liga, te liga Tu és bem-vindo, vem, vem, vem Nós amamos Tua glória Nós amamos, nós amamos Vem, vem, vem Que Ele já pisou Em outro lugar Em onde estiver Cama pela glória A terra de Deus Nós amamos Glória 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 Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Santo Espírito desce como fogo, Espírito Calhe Santo Espírito desce como fogo 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 Incendia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Existe uma questão em cada um de nós Foi Deus quem escreveu pra ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Vai cantar quem for fiel Foi Deus quem for fiel Integrante sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Nem vivo em mim E é ele Estou ensaiando pra cantar no céu No coral eu quero cantar No coral eu quero cantar No coral eu quero cantar E declarar que ele é santo, santo, santo E infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição, santo, 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 santo Adorado, santo, 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 s Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu coréu No corão eu quero cantar Decarar que ele é santo, santo E me me também quer adorar De ver que Jesus é santo, santo Ai, não vou deixar do céu Vai cantar quem for fiel Vou errer do meu troféu Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como enxua o pão da vida, o Jeová Rafa Eu sou a luz do fim do túnel, a força conta sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como enxua o pão da vida, o Jeová Rafa Eu sou a luz do fim do túnel, a força conta sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não, eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Teu poder Nós estamos aqui, tão serventos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória vou templar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão serventos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu poder, Teu, 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 Te Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Tu és a minha luz A minha salvação e a ti Me renderei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Tu és digno de louvor Só em ti Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vive estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Pois a minha luz A minha salvação Que a Ti me referei Se ao meu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Senhor Tu és digno de amor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia eu vou parar No céu pra nos buscar Já sei que reinarás Aleluia Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Vem Jesus 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 Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem 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 Jesus Ninguém explica, Deus Mil graus, nós vamos trazer o som do céu, braçada Sai, puxou, meu Deus, meu Deus Aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra e celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei O som de dor na terra, todo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus, que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na tua presença Pra receber o seu poder Quanto mais o tempo passa Mais quero Deus O povo caia O povo caia Veja a canta O inimigo vai ao chão O que glória nas cabeças Meu grau de chão Meu grau de chão O som da presença O som da presença vai subir Tua glória nas cabeças O som da presença vai subir Tua glória nas cabeças O som da presença O som da presença vai subir Aleluia Aleluia A presença dos homens A presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu estou doente Na vitória Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei O que glória A terra O som O que ouvirá A alegria Mostra pra continuar Que maravilha Que maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na presença Pra receber O seu poder Quanto mais eu vou passar A vida é o meu O que eu vou passar 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 As cabeças E o caos de chão E o caos de chão Sombra a festa vai subir Sua cor em desesperar Ouvirá o novo som de aleluia Sombra a festa vai subir Sua cor em desesperar Ouvirá o novo som de aleluia Sombra a festa vai subir Sua cor em desesperar Ouvirá o novo som de aleluia Sombra a festa vai subir Sua cor em desesperar Ouvirá o novo som de aleluia Sombra a festa vai subir Sua cor em desesperar Ouvirá o novo som de aleluia Sombra a festa vai subir Sua cor em desesperar Ouvirá o novo som de aleluia 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 Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vai passando as horas Você ora, você diz, meu Deus, não tá demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida e a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não acerte sua derrota, não se desespere Espera do Senhor, não há de sua luz A última palavra, ela não veio do médico Nem do ar de fogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não veio do médico Nem do ar de fogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, a verbação das horas Você ora, você diz, meu Deus canta a demora Meu irmão é não Uxa, que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou, a sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, a vitória chegou Chegou, a vitória chegou Deus entrou, a sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Chegou, chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou, a vitória chegou Disseram pra você que tudo acabou Chegou, que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceito a derrota, não se desespere Espere no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai descer, porém se enganaram Deus promete, não esquece, ele é fiel Como importante do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida e fora então me dou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar Peçou, chegou Chegou, chegou Chegou a proféria e o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providente e a vitória Chegou Não aceito a derrota, não se desespere Espere no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganaram Deus promete, não esquece, ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida e fora então mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou Chegou a proféria e o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou Deus entrou na sua vida e fora então mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade e o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Chegou, chegou A vitória chegou Chegou, chegou A vitória chegou Oh, aleluia! Oh, aleluia! Receba um abraço Um abraço do Espírito Santo aonde você estiver Glória a Jesus Cortaram Ávores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas eu vou dizer Mas ainda vem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mais Deus diz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Eu vou declarar Eu vou declarar Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Aleluia Mas ao cheiro das água E se casa envelhecerá E se casa envelheceu E na terra só é E eu vou restituir Se o seu trono Se o seu trono morreu Ouça bem O que Deus diz Ainda há esperança Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha vida As de toda a minha família E hoje todos nós Percebimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Eu vou declarar Eu vou declarar A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a errar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá tentar diga Eu fui uma árvore cortar Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortar Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério Deus me restaurar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Aleluia, receba essa palavra profética na sua vida Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Eu busco os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar assim Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode conter Como uma flecha Que sona em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato Seus olhos com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Não é o meu lugar Então é o meu lugar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto